Anjay, Deus consegue fazer isso Oh, 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 tem uma... Caralho, véi Ah, seu... Mas deixei de barraca Caiu um bagulho aqui, mano Não sei se caiu, não sei o que é isso Ah, é mala aberta Oh, dá pra brincar de futebol com ela, se liga Oh, oh Oh, desceu outro lado, a gente não foi Oh, o que é aquele bagulho ali na praia, lá, mano Olha lá, no horizonte Ei, bora lá, viado, se foda Oh, tem mó casa braba aqui, Zé No... Oh, o personagem tá morrendo Oh, que susto Tem um porco aqui Olha lá Tem outro porquinho aqui, vou pegar outro Ó, tem um pelado aqui, viado Tem dois pelados aqui, na verdade Tem alguma coisa brilhando aqui Ai Já pode desligar a lanterna, né? Como que desliga? L Faz o L Ih Refrigerante Vou tomar já Me dá, me dá Me dá Tó, tô Beleza, mano Fica à vontade, viu? Pegar a carninha sua, viu? Ai Ai Filha da puta Ai Mano, é Não acha mais aquela porra do buraco, fi? Nossa, tem gente esticada aqui agora Tá porra, que merda é essa? Ah, olha, olha Quebra essas caixas Quebra as caixas Droga, tem refri, mano Nas caixas, os bagulhos Olha, tem refri, mano Oh, boy, 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 boy Tem bicho perto, tem bicho perto Fica esperto Fudeu, fudeu Tem quantos? Um, dois, três Nossa Oh, vamos pra casa, boy Vamos pra casa Vamos pra casa Vou guardar esses bagulhos aqui O bagulho, a gente vai ser uma casa mesmo, mano Cabana de toras O que você acha aqui, ó? Pode ser Por mim pode ser Oh, my God Oh, my God Caralho, achei um bagulho Caralho E agora? Será que desce? Provavelmente a gente deve... Não deve descer Deve, tipo, ter um... Uma passagem pra lá pra baixo Achei! Caralho É, você vai na frente Ah, coé, filha da... Caralho, dá pra ver nada, viado Não tava descendo rápido Caralho, muito... Muito alto Ah, que medo de olhar E ter um bicho aqui Tá descendo? Que porra é essa? Ai! Que isso? Mano, gente Ai! Ai! Calava da mão De novo os bichinhos do caralho Onde? Tá cheio Ai! Tô rodando Ai, ai! Vim pra trás, vem pra trás Como é que pega essa lanterninha dele? Ah, nas costas Ai, bosta Eu caí Não, não acredito nisso E ai! Ia! 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 Tô ro prayer